Hoje, domingo, dia 7 de novembro, meio-dia 19, estamos aqui no Rio Grande do Sul para mostrar uma estrada que foi feita com recursos nossos, do Ministério do Turismo, do brasileiro, meu, seu, do pagador de imposto, que é capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro. Estrada que liga Nova Pádua, Flores da Cunha, toda essa região serrana aqui do Rio Grande do Sul que tem uma vocação turística imensa. É isso aí, o Ministério do Turismo não para. Só aqui em Nova Pádua tem em torno de 1 milhão e 300 mil reais em infraestrutura. Você vê também que é uma estrada turística e que o turismo já passa a ter algum investimento como esse caminhão aqui. Já tem uma metalúrgica recuperando esses caminhões do exército de uma estrada que foi construída pelo Ministério do Turismo. Isso é o governo do presidente Bolsonaro. O dinheiro do brasileiro agora fica no Brasil. Continuamos aqui na estrada do Belvedere, na fase 2, que liga ao bairro do Leonel. A estrada já está cascalhada, há um trecho, agora vai receber a imprimação e depois, finalmente, o asfalto e a pintura. É isso aí. O turismo não para. Você vê o horizonte belíssimo e é uma estrada totalmente turística. Essa é mais uma das 3.200 obras que nós temos no Brasil todo. O Ministério do Turismo, junto com toda a comunidade, na sua capilaridade. Bom, então no município de Nova Pádua, durante o período da gestão Bolsonaro e do ministro Gilson, nós temos em andamento quatro obras com recursos do Ministério do Turismo. Então, totalizando na administração Bolsonaro um recurso de 1 milhão e 300 mil reais. É o dinheiro chegando na ponta, num pequeno município, no município de Nova Pádua e promovendo infraestrutura turística para mais emprego, renda e lazer para quem visita o nosso pequeno paraíso italiano. Obrigado. 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 Obrigado.